Quem passa próximo ao Rio Murié todos os dias se surpreende com um índice baixo de água. Mas a crise hídrica não está afetando somente a cidade não, viu? A região rural também enfrenta problemas sérios de água. Aqui no distrito do antigo Catiléu, seu Crispim disse que na reprensa do Rio Glória, a água só diminui. Não, porque eu conheço essa região, eu tenho mais de 60, 70 anos, que eu moro na virada aqui. Agora, que eu tenho arrendado aqui, tem 4 anos, nunca vi essa quantidade de água baixar assim não. Está um metro lá para baixo dele, deve ter mais ou menos uns 30 metros de onde ela ia até onde ela está. Percorremos mais um pouco a frente da represa com um sol de 40 graus. Encontramos um grupo de pescadores e eles também passam por uma crise. Tem que chover para poder ver se melhora, porque está difícil. Porque se tivesse água, não estaria aqui, não estaria lá em cima. Estou na beirada do rio porque não tem água. E a coisa não está boa para o Fábio não, viu? Está tentando pescar desde que horas? Deu das 7 horas. Está difícil, né? Está difícil, comeu nada. O Rio Glória é a subafluente do Rio Paraíba do Sul. Ele nasce no município de Fervedouro e após 101 quilômetros de percurso, deságua no Rio Murié. Ele é formado por dois braços, um chamado Rio Glória e outro Ribeirão de São Jorge em Fervedouro. A parte mais crítica do rio é aqui, na ponte de Itamuri. Neste pedaço do Rio Glória, próximo à ponte de Itamuri, o rio ficou assim, parecendo um verdadeiro pasto. O nível de água vem diminuindo dia após dia, o que preocupa a população. Afinal, quem garante que outros pedaços do rio não vão ficar igual aqui? Neste pedaço, vemos mais de perto a falta de água, acompanhada pelo desmatamento e as queimadas. Nós estamos com sinal de alerta, preocupados também, afinal de contas o Murié está dentro do contexto. O clima que afeta aqui afeta a nossa região também, toda, de forma geral. O Rio Glória é responsável por abastecer 80% da cidade de Murié. Só resta saber uma coisa, até quando ele vai aguentar as consequências da seca e do desmatamento.